Salve, salve, gurizada, Camaleonaro de novo pra mais um vídeo, hoje eu lhes trago PS 2016 E como vocês podem ver aqui, eu tô com a minha Master League aberta Master League é um dos modos mais jogados do PS desde a época de Unigleaven, exatamente Muita gente diz aí que o Unigleaven chegou, fez sucesso, aí depois chegou o PS e tirou o Unigleaven, negativo Unigleaven é a versão japonesa do jogo, inclusive a capa do Unigleaven, no caso o PS japonês, era o Honda Enquanto a gente tinha o Mario Gotts aqui, eles tinham o Honda lá, o jogador do Milan Então se você estiver na roda de amiguinhos ali e falar uma coisa do tipo, você tá passando vergonha Eu digo isso porque já aconteceu, lá na empresa onde eu trabalho, nós estávamos numa roda de amigos E um rapaz soltou essa aí que o Unigleaven não era o PS e isso está errado Mas cara, o vídeo não é baseado em informações sobre o PS, é sobre... Bom galera, quem joga Master League, quem joga outros campeonatos no videogame sabe Lá pelas tantas sempre sai aquele golaço E eu cara, vou separar pra vocês aqui um top 10 de 10 golaços que eu fiz aqui na minha Master League Eu tô jogando com elas Veronas, é a minha segunda temporada, como vocês podem ver aí Eu tô em primeiro lugar aqui, eu espero que esse ano seja mais produtivo que o ano anterior Então, como vocês vão ficar com o top 10 aqui, eu já vou me despedindo por aqui, né Eu espero que realmente vocês gostem do meu top 10 aí Se vocês acharem que um gol podia ter ficado melhor, qualificado que o outro Podem deixar no comentário aí que talvez a gente possa atualizar essa lista, não é? Então, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar um gostei Se você cair no meu vídeo aí, por acaso aí, por favor, se inscreva no seu canal novo Eu preciso da ajuda de toda a galera Então galera, fica com o top 10 aí Fica atento ao canal e até a próxima Falou! Fica atento ao canal e até a próxima 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 E até a próxima